No Vale do Mucuri, a Polícia Rodoviária Federal recuperou um veículo que foi furtado na capital mineira. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, segundo os policiais, o carro estava clonado e circulando na região. Eu converso agora novamente com o repórter Fantoni Peço. Ô Fantoni, pessoal aí da Polícia Rodoviária Federal, não deixa passar nada, né? Exatamente, Saulo. Eu costumo falar aqui que o pente aqui não é fino, não. É aquele pentezinho de... lembra que antigamente, não é da sua época não, mas ainda sou da época que a gente usava aquele pentezinho para pegar piolho, né? Então, pois é, para pescar os piolhos. Então, é aquele pentezinho fino mesmo, aqui não passa nada não. E os policiais rodoviários federais faziam uma fiscalização de rotina, pararam o veículo para a inspeção e solicitaram ao motorista, um homem de 42 anos, os documentos do veículo. E ele não apresentou o veículo, a documentação de transferência do veículo, não apresentou a documentação necessária. Bom, aí a conversa já começou a mudar. Aí passou para o nível 2, nível de fiscalização do veículo. Verificar aqueles números identificadores do chassi, que tem que estar, o número do chassi tem que bater com o número dos vidros. E aí descobriu-se que, em verdade, esse era um veículo clonado. E esse veículo tinha uma queixa, ele está registrado no Rio Grande do Norte, mas tinha uma queixa de furto e roubo na cidade de Belo Horizonte no último mês de março. E aí perguntaram ao cidadão, mas espera aí, mas qual que é a explicação para isso aqui? Ah, aí ele disse que comprou o veículo no mês de março por 40 mil reais, sinceramente, não deve ser a tabela FIP desse veículo, não. Que é outra coisa também que chamou a atenção. E por tudo isso, o cidadão foi levado à delegacia sob suspeita do crime de receptação ou adulteração dos números identificadores do veículo. O veículo vai perder o veículo, vai perder possivelmente os 40 mil reais. Tudo por quê, Sauro? As pessoas, a gente sempre diz aqui, quando comprar um veículo, não custa nada, antes de fechar o negócio, você consultar o veículo, fazer uma verificação, pedir uma delegacia, pedir um despachante, para fazer uma verificação do veículo, antes de você fechar o negócio, porque com certeza, quem está te vendendo, pode, pode, estou dizendo que pode, agir de má fé, ou cometer um descuito, né, de não prestar atenção. Mas outra coisa, o valor do veículo também é outra situação que denota alguma coisa, mas o que é certo mesmo é, antes de fechar o negócio, procura a delegacia, procura a polícia, faça a verificação, peça o despachante para fazer uma verificação, antes de fechar o negócio, e aí você desobedece, ou ignora, ou não presta atenção nisso, e aí, olha o prejuízo. Vai responder por um crime de receptação, vai perder o veículo, vai perder o dinheiro, e imagina agora a felicidade da pessoa que teve esse veículo furtado lá em Belo Horizonte, vai receber o seu bem de volta, Saulo. Verdade, Fantônio, a pessoa pode fazer isso até dentro de casa, se ela tiver internet, acessar o site do Detran, ah, não consegue, vai na delegacia da Polícia Civil, vai num despachante, não custa nada. Ó, eu quero comprar esse carro aqui, ó, eu quero que vocês consultem para mim a placa dele, consulta aí o chassi, faz uma investigação, será que tem algum sinistro? Não custa nada. Obrigado, Fantônio, pelas suas informações.